Então é dada a largada para esse vestibular, o FCM 2014, as provas vão acabar de começar. Então o segundo sinal para quem terminar a prova e já quiser sair, vai ser dado às 4 horas da tarde. E o outro sinal para encerrar a prova será dado às 6h20 da tarde. Lembrando que não há uma sala para quem errar de prédio ou se perder aqui dentro do campus, o que reforça então a importância de chegar uma hora antes no local da prova e de ter visto antes o seu prédio de provas. Daniela Sangalho para a cobertura do vestibular 2014 da UFSM para a TV Campus.